Olá, amigos da Outempo. É um prazer poder falar com vocês mais uma vez. Tivemos juntos das últimas Jornadas da Saúde Emocional e a Jornada da Saúde Emocional 2024 tem que continuar para que nós possamos manter esse padrão, esse programa tão útil que a seu novo tempo apresenta para dar a cada uma oportunidade de refletir sobre alguma coisa que possa melhorar a sua saúde emocional. E eu gostaria de tratar com vocês de um assunto extremamente importante, mas que pouco se fala, que é o distanciamento familiar saudável. O que seria isso, distanciamento? Há pouco tempo, pouco mais de quatro anos, nós tivemos uma necessidade de um distanciamento dos nossos familiares por força de lei governamental. Ou seja, nós estávamos vivendo num ano a pandemia do Covid-19 e a autoridade do nosso país, a Anvisa determinou certos procedimentos, certas condutas sociais públicas que deviam ser seguidas, usar máscaras e tudo mais. Eu quero me concentrar na questão do distanciamento. A gente não podia se reunir em restaurantes, não podia se reunir na igreja, não podia se reunir em clubes e também não podíamos visitar os familiares. Os casais com filhos não podiam visitar seus pais e levar os netos para ver-nos. E as pessoas que estavam assim vivendo com seus pais não podiam vê-los porque havia um distanciamento exigido, obrigatório, determinado por lei. Eu quero falar sobre o distanciamento voluntário. Eu decido. Eu quero estar distante dos meus familiares. Quem são esses familiares? Toda a família original de qualquer pessoa, após o casamento desta pessoa, se torna familiar e não família. Então, significa o seguinte, na constituição de uma nova família pelo casamento, marido e esposa, eles decidem se afastar do pai e da mãe como base da sua formação familiar. Eu, depois de casado, continuo sendo da família do meu pai, da minha mãe e a Yara também dos pais dela. Mas nós não, eles não são mais nossa família. Eles são nossos familiares, porque a minha família é a minha família formada com a minha esposa. E depois vem os nossos filhos e até os netos. O que eu tiver de descendente serão minha família. Mas eu não serei família deles quando eles formarem a deles. Isto, às vezes, soa um pouco complicado, mas é verdade. E este distanciamento tem que ser voluntário, intencional, escolhido por mim, entendido e determinado por minha escolha. Eu decido que a minha mãe e o meu pai não serão mais as referências mais importantes das minhas decisões. Eu decidi casar com a Yara, no meu caso, minha esposa, e é com ela que eu decidirei as mais importantes situações. Agora, nós dois, eventualmente, podemos consultar os pais dela para consultar os meus pais sobre alguma coisa que nós estamos em dúvida. Ou pela experiência deles, podemos nos ajudar. Isso pode acontecer e vai funcionar muito bem em qualquer casamento. Mas aqui, hoje, eu quero a Centroga, mesmo o casal que está me ouvindo, que estão casados há 40 anos. 40 anos. Tem filhos crescidos, já casados. Eles não devem recorrer aos seus pais, estão cada um de 40 anos. Provavelmente, essas pessoas têm pais com 60, 70 anos. Não devem recorrer aos seus pais para tomar as decisões mais importantes. Também não devem interferir nas decisões dos seus filhos, agora casados, do que se formar a sua família, nova família. Além da educação dos filhos, se deve dar palpite. Pais que têm filhos casados, no caso da educação dos netos. Deus é tão sábio que Ele não dá filhos para vós. Ele dá netos. Filhos Ele dá para pais. Então, o distanciamento saudável tem que ver com a escolha que eu faço de não mais submeter as minhas decisões mais importantes aos meus pais. E a minha esposa, no caso o cônjuge de qualquer pessoa, decide fazer isso também. Este é o distanciamento saudável. Agora, se a minha esposa exigir que eu me afaste dos meus pais ou eu exigir dela, isso já vai ser mais saudável. Vai ser uma interferência de, aparentemente, egoísmo. Mas deixe-me analisar um ponto importante que Jesus falou aos seus ouvintes na ocasião e aos seus discípulos, especialmente. Porque Ele foi interpelado, foi interrogado pelos fariseus no sentido de pegar alguma coisa em que eles disseram que Moisés havia autorizado a dar carta de divórcio por qualquer motivo. E Jesus respondeu para eles o motivo pelo qual Ele deu. Eles falaram o motivo pelo qual Ele deu foi por causa da dureza do coração de vocês, ou da dureza do coração humano. Então, o ser humano, por natureza, é egoísta. O ser humano não é altruísta. O ser humano não é generoso. Ele é egoísta. Então, hoje nós vemos na sociedade pessoas decidindo pelo divórcio, pela separação, pelos motivos mais tolos, mais bobos. Alguns têm motivos graves, alguns têm ameaça da sua própria integridade física. Eu considero que são graves. Eu tenho tido, entre os meus clientes, pessoas em situações graves, que eu tenho realmente que recomendar o afastamento, procurar uma autoridade, procurar uma solução mais séria. Mas há muita gente com dificuldades geradas por diferenças pessoais de personalidade. São chamadas divergências naturais que produzem desentendimentos por falta de compreensão do que a divergência faz parte. E uma das maneiras que as pessoas fazem com que essas divergências se torne um problema grave é que, discordando do outro, mas tendo medo de dizer a sua opinião, eles procuram forças na sua mãe, no seu pai, no irmão, no irmão, uma amiga muito chegada. E essa pessoa recorre a outra pessoa relacionada consigo, mas no plano secundário. Por quê? Porque o primário é família, primário é o cônjuge, primário é o cônjuge, logo em seguida, meus filhos. Então, essa pessoa recorre ou seus pais, ou um dos seus pais, ou amiga, ou irmã, numa situação que deveria decidir com o cônjuge. E essa pessoa, ao fazer isso, na verdade, está desrespeitando a posição que o outro ocupa na sua mãe. Eu gostaria de dizer que, às vezes, há necessidade de nós pararmos para analisar qual é o tipo de relacionamento real que estamos tendo com os nossos pais, nossa família original. Eu atendi um casal, que serve de ilustração para a nossa reflexão, muito novo. Ele tinha aproximadamente 25 anos, ela tinha aproximadamente 23. Eram muito novos. Eles não tinham dois anos de casados ainda. Ela me procurou muito nervosa, muito triste, muito preocupada, dizendo que ela realmente não tinha do seu esposo o apoio, não via nele um parceiro, não via nele comprometimento com os planos que fizeram para o casamento e que, várias vezes, ele traía os acordos que fazia com ela, os planos que fazia com ela, os acertos que havia aceitado. Eu a ouvi, depois tive que ouvi-lo exaustivamente. Falou, falou bastante, falou, inclusive, que ela ficava muito nervosa, falou que ela ficava brava, falou que ela não estava muitas vezes insatisfeita, que não sabia por que ela estava insatisfeita. Eu a ouvi calmamente, demoradamente, e depois eu descobri qual é o seu problema. Você tem um amante. Ele falou, um amante? Ela falou isso? Eu falei, não, ela não falou isso. Ela só falou das dificuldades que ela tem com as coisas que ela combina com você e que você depois não ouve. Que você faz planos, concorda com ela, mas depois você não ouve. Você muda de ideia. Volta totalmente de diferença, inclusive disposto a enfrentá-la. O que você não fez no dia em que ela combinou, seja lá o que for, com você. Eu não tenho amante, eu não tenho amante. Doutor, eu não tenho amante. Tem, você tem amante. Você só não dorme com ela. Você só não faz sexo. Mas você tem um amante. Sua amante é a sua mãe. É a ela que você se dirige quando você quer tomar decisão. E não é tanto que você esteja inseguro, não, sobre aquilo que a sua esposa falou, não. Você fica. Você é uma pessoa que foi criada pela maneira que sua mãe o educou. Ela tem um... Provavelmente a sua mãe tem uma personalidade dominadora. Você é uma indivídua de características passivas. Você se submeteu a isso. E ela criou um vínculo de controle de você. E você é um vínculo de dependência. Então, você foi para o casamento, mas manteve o relacionamento preso a ela. Como se ela tivesse ainda que mandar em você. Como se ela tivesse que decidir sobre o que você fazer ou não fazer. E você não tanto fica em dúvida sobre o que decidiu com a esposa. O que você fica com medo é que quando se contata a sua mãe o que decidiu, ela vai... Qual que é a reação dela? Ela vai me condenar, vai me criticar. E você repreende. Então, medo de desagradar a mãe não te faz preocupado em desagradar a sua esposa com quem você decidiu formar uma nova família. Então, este rapaz chorou. Eu não vou negar. Ele chorou. Ele ficou muito abatido. Não chorou porque eu informei disso, mas ele chorou porque ele se conscientizou disso. Ficou muito mal. Porque agora, naquele momento, já casado há quase dois anos, ele estava dividido entre dois amores que jamais, jamais teriam que ter sido dois amores. Porque, na verdade, ele decidiu formar uma família com a sua esposa. E ela devia ser o seu único amor. Os demais são amores diferentes. Amor de mãe é de mãe. Amor de filho. Amor de amigo é de amigo. Mas, infelizmente, ele cometeu esse erro. Ele chorou bastante. Ficou bastante abatido. Ele não sabia como fazer. E eu ajudei. Falei para ele ser dócil com a mãe. Bondoso com a mãe. Educado com a mãe. Mas, firme com a mãe. Primeiro, ele não deveria ir buscá-la para saber o que fazer com o que decidir no jogo. Se tem que consultar um dos pais, seja os seus ou os dela, vocês têm que ir juntos. E tem que ter combinado que isso é bom. Vocês têm que combinar. Não vamos consultar nossos pais? Vamos. Não vamos ao consulta e um planejamento que os dois devem fazer. E isto mesmo para o casal que hoje já está casado há 20 anos, 15 anos, 30 anos. Aliás, talvez casais que já têm filhos casados. Eles deveriam também procurar o seu cônjuge para tomar decisões mais sérias. E se tiver que consultar, às vezes é muito bom. Eu consultei meus filhos muitas vezes. Eu consultei meus pais algumas vezes. Mas, sempre que fizermos isto, nós ficamos juntos. Nós combinamos. Vamos falar para eles? Vamos. O que você acha antes de eu pedir a opinião deles? Ah, eu acho uma boa ideia. Eu também não estou muito segura. É uma coisa que estava entre nós dois. Mas, se ela dissesse, não, eu acho que não deveríamos falar. Eu não falava. Se eu dissesse para minha esposa, melhor não falar. Isso não vai dar certo, porque ela não falava. Porque a minha enviadora é o comprometimento mais forte. Uma devoção, uma demonstração. Eu quero fazer com você a unidade mais importante da minha vida nessa terra fora a minha unidade com Deus. Então, deste procedimento, deste comprometimento planejado no meu casamento, eu decido, eu decido ter um distanciamento saudável dos meus pais, dos meus sogros. Jesus, e ela dos seus pais e dos meus pais, para que nós possamos concentrar a nossa atenção na nossa família, na nossa nova unidade familiar e dela fazermos o plano real da nossa cultura. E não ficá-los divididos entre nós e eles, nós e eles, nós e eles. Não. Jesus recomendou que quando nós casamos, nós deixamos, pai, mãe. Este é o distanciamento saudável. Mas se ele for forçado por alguém, não vai trazer benefício. Ele vai trazer tensão, não vai trazer desagrado. Ele vai trazer tristeza. Ele tem que ser um individual. Eu preciso me afastar da minha mãe e do meu pai. E a minha esposa, no caso, a Yara, precisa decidir isso. Eu não posso exigir isso dela. E eu não posso brigar com ela. Essa moça estava brigando com o marido. Por isso que ela teve a sábia escolha de procurar um terapeuta. Por quê? Porque ele poderia não só reconhecer a identificação do problema, mas abordar da maneira adequada e ajudá-la a lidar com isso de maneira adequada. Porque, para ele, a rejeição da ideia da mãe é como se ela rejeitasse a mãe dela. A mãe dele, desculpe. Ele falou, ela não gosta da minha mãe. E, realmente, ela estava demonstrando que não gostava. Ela estava demonstrando pelas coisas que ela recebia, pelas atitudes dele mudadas depois que falava com ela. Então, esta mãe se tornou, para ela e para eles, uma inimiga. Quando, na verdade, a intenção dela, uma mulher cristã, uma mulher bondosa, a intenção dela é boa, mas a intenção não é suficiente. As ações precisam corresponder às intenções. E a invasão da vida privada dos meus filhos, casados, e mesmo solteiros, já adultos, a ultromissão não é um direito meu. Eles são criados como seres independentes. Inclusive, da rejeição do plano espiritual, dessa salvação que criamos dentro da nossa casa, o filho pode rejeitar. Ele tem esse direito. Não é o que eu gosto e não é o que eu quero. Mas eu não tenho poder sobre um filho adulto. Eu não tenho poder de autoridade sobre sua vontade. Na verdade, nem dos pequenos. Mas eu construo, na relação de respeito com o meu filho pequeno, uma ideia de que eu posso ser confiável a ele. Por que eu posso? Porque eu dei o conhecimento que ele não tem. E quando eu converso com ele, eu faço ele falar. Eu deixo ele dizer o que ele pensa. E isso vai dando a ele a ideia de que ele é respeitado, mesmo tendo opiniões e ideias diferentes da minha. Um dia esse indivíduo vai sair da minha casa, essa menina vai sair da minha casa, vai ter a sua própria família. E é nesta relação de confiança que talvez ela, o cônjuge dela e ele com a sua esposa, poderão vir falar comigo ou com a mãe, sobre um assunto que eles não estão seguros, mas é uma decisão deles dois, não minha nem nossa. Não é uma interferência. O que é intervenção? Intervenção é quando solicitado em uma situação de necessidade, eu atendo. Ou quando eu olho um risco na vida dos meus filhos e eu pergunto, vocês precisam? Vocês querem falar sobre isso? Não. Então, sai fora. Isso é intervenção. A intervenção respeita a opinião do beneficiado. A interferência desrespeita. Ela se mete. Ela intromete a sua opinião. Ela interfere na decisão do outro e faz com que a situação, inclusive, de relacionamento desta família original com a família que se formou com meu filho e minha filha, ou com meu filho e minha nora, com minha filha e meu gelo, meu filho e minha nora, esta ação, tornando-se interferente, se metendo, ela cria uma barreira entre nós, uma dificuldade apelacional e o cônjuge, geralmente o cônjuge, ligado àquela família, se sente mal porque ele vai ter que decidir entre duas pessoas, entre dois, amor da minha mãe, amor da minha esposa, amor do meu pai, amor do meu marido. Essa divisão mental, emocional, ela não é saudável, ela é doentinha e ela adoece as pessoas. Ela cria distanciamento doente, que é o distanciamento causado pelo desentendimento, enquanto que nós devemos construir um distanciamento saudável e intencional. Eu quero preservar a minha unidade familiar que eu decidi formar com a minha esposa ou, no caso de uma mulher, com o meu marido. Esta mulher tem que dizer, na minha vida, isto é a minha prioridade. Nem meu pai e minha mãe devem entrar neste meu irmão, muito menos. Agora, eu poderei ter as relações com eles de amizade, visitar, abraçar, beijar, amar ou amar, do mesmo jeito. Mas, na vida familiar que eu decidi formar, no casamento, eu vejo pessoas que me procuram já casados há trinta e tantos anos. Essas pessoas já têm filhos casados há mais de dez anos. Às vezes, com oito anos casados já. Filhos casados há oito anos. E essas pessoas de cinquenta e tantos, sessenta e poucos, que me procuram, acredite, estão tendo dificuldade com seus pais ou com seus sogros, agora ainda, ainda nesta fase, depois de trinta, quarenta anos de casados. Porque foram permitindo, foram permitindo a intromissão. E a intromissão foi feita, foi praticada de maneira bem desejada. Vou ajudar, vou ajudar meu filho, vou ajudar minha filha, vou ajudar meus netos. Não, 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 calma, 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 calma. Deus, em sua bondade e sabedoria, dizia o meu sogro, Deus não dá filho para vós. Deus dá netos. O neto não sou eu que educo. Que educo é o pai e a mãe dessa criança, que são ou meu filho a minha nora ou a minha filha o meu genro. Não sou eu que os educo. Então, eu não me intrometo. Agora, eu posso ter intervenções solicitadas. Ou eu posso ter uma intervenção de advertência. Elas estão lá fora e podem se machucar. Olha, estão brincando de um jeito que eu não sei se vocês sabem, mas podem se machucar. Isso é uma intervenção. Eu não fui lá dar broca à criança. Eu não fui proibido que os pais permitiram. Eu simplesmente disse, cuidado. Estou dando um alerta. Isso é intervenção. Interferência ou intromissão é quando eu vou lá muito à ordem dada. E critico à ordem dada. Contrario à ordem dada. Aí é uma intromissão. Aí é uma interferência. Aí é prejudicial. Ela causa ruído na comunicação e afeta o relacionamento. Então, o que nós precisamos pensar é o seguinte. Por que Deus, em sua sabedoria, que é um ser perfeito, disse, deixará o homem? Ou seja, deixará o ser humano, seu pai e sua mãe. Por que ele disse isso? Porque ele sabe da nossa natureza. E ele sabia que este vínculo não cabe em dois lugares. Ele é o único. Se eu tenho esse vínculo preservado com a minha mãe, ele vai sofrer prejuízo na doação com a minha esposa. Se a minha esposa tem esse vínculo preservado com o seu pai ou com a sua mãe, ele vai interferir e prejudicar o nosso relacionamento. Por isso, a referência do tema escolhido entre nós no ano do tempo, para vocês, é relacionamento que vai se beneficiar pelo distanciamento. Então, distanciamento familiar saudável. Por que ele é saudável? Porque ele prevê a preservação daquilo que é prioritário e não nega as relações anteriores, mas elas são preservadas por igualdade. Porque se a minha esposa ou o marido de alguém perceber que os pais e os familiares deles estão interferindo, esta pessoa começa a rejeitar. Estou, num momento, com quatro clientes, atendendo quatro, quatro clientes que têm interferência familiar. Um não suporta a sogra. Quando fala nela, ele faz piadas. Tanto que ele rejeita. O outro não suporta o sogro. O outro não suporta os dois, porque os dois interferem, mas não interferem porque são omitidos. Não interferem porque são maus, mas interfere porque o cônjuge permite o filho, no caso. Permite a interferência dos dois. O outro é a filha que permite a interferência dos dois. Então, essa interferência é prejudicial. Ela não é saudável. E sabem o que mais? Ela é prejudicial em todos os sentidos. Ela é prejudicial para eles que interferem, porque começam a se sentir rejeitados, se queixando, e ela está se separando do meu filho da gente, ou ele está separando da nossa filha da gente, e começam a se queixar, e eles também, um dos dois, começam a ficar chateados. Você não gosta dos meus pais? Você não gosta da minha mãe? Você não sei o que mais? Estas queixas, na verdade, elas têm fundamento. Porque ele está vendo que ela está rejeitando, rejeitando cada vez mais a mãe dele. Ou então, ela está vendo que ele está rejeitando cada vez mais o pai dela, ou a mãe dela. Essa rejeição resulta, provavelmente, essa interferência dos sogros, dos pais, mas, na verdade, é da permissão. É o filho ou a filha do casamento novo que permite a interferência dos seus pais. Porque a intervenção os dois deveriam buscar. Por exemplo, como eu disse, eles têm uma decisão importante, e acham que os pais têm mais experiência, como realmente têm. E mesmo os pais, eu mesmo já, com os meus filhos grandes, e até com os meus filhos cansados, eu cheguei a consultar o meu sogro sobre assuntos que nós dois conversamos. Eu vou falar com o papai. Vamos falar com o papai. Era uma boa ideia. Vamos falar com ele. Nós dois consultamos o meu sogro para dar uma opinião para nós de uma coisa que ele, com a experiência que ele tinha, e eu já tinha experiência. Meus filhos já eram adultos, mas nós fomos juntos. E esta violação preserva os pais da minha esposa como meus pais. E os meus pais como pais dela. Porque nesta preservação do estrangeamento familiar saudável, na verdade, eu valorizo esta pessoa que está perto de mim, e nós dois, numa unidade que ninguém entra, ninguém não fica. Nesta unidade que nós dois olhamos e dizemos, agora eu vou fazer isso com os filhos. Agora eu vou fazer isso com o meu pai. Agora eu vou fazer isso com o seu pai. Agora eu vou fazer isso com a minha mãe. Agora eu vou fazer isso com a sua mãe. Agora eu vou falar com eles. Agora eu vou visitá-los. A visita se torna uma coisa gostosa. Agora, não precisamos fazer planos de eu e a Iara volta e meia repeti-los. Temos que cuidar muito para não interferir na relação dos nossos filhos com seus córgios e na relação deles com seus filhos. É uma decisão consciente, planejada, intencional. Isto é distanciamento saudável. Existe um texto de Jesus que eu gosto muito de repetir. Ele disse, façam aos outros o que vocês gostariam que eles fizessem com vocês. Eu preparo dos meus filhos para o casamento, todos eles. A todos eu dei o curso de preparação para o casamento. Eu disse a todos eles olhando nos olhos. Quando eu tiver um desentendimento ou uma divergência, não é nenhum desentendimento, uma divergência no caso das meninas, das nossas meninas, com seu marido, não fique do meu lado. fique do lado dele. Mas se for tão gritante a posição que você sabe que a minha posição está correta e a do seu marido está errada, não se posicione. Saia de perto. Quando você tiver que se posicionar, saia do lado dele. Quando não puder, fique fora. Porque a sua posição do meu lado coloca a situação difícil, porque nós dois somos familiares e aí nós, por exemplo, colocamos ele fora da nossa família. Isso não é verdade. Porque ele, quando casou com você, tomou por nós parte da minha família. Embora ela não seja família de vocês. Eu sou familiar, mas vocês são minha família. E os seus filhos, que são os meus netos, serão minha família também. Os meus bisnetos, se eu chegar até lá, eu Jesus veio antes, mas se eu chegasse até lá, os bisnetos também seriam minha família. Mas eu não sou família deles, eu sou familiar. Quando eles constituíram a sua, eles formaram a independência de relacionamento familiar. e isso é saudável, porque eles planejam o culto familiar, eles planejam o estudo da vida, planejam as viagens, eles planejam as roupas, eles planejam a casa, eles planejam o carro, eles planejam tudo que vão fazendo. E, às vezes, eles tomam a iniciativa de consultar os pais. Às vezes, às vezes sim, às vezes não. Mas isso é uma opção deles. e quando nós vimos que algo perigoso, ruim está acontecendo, a gente pergunta se vocês sabiam disso ou posso dar uma opinião ou o que vocês acham disso. Se eles disseram, não, pai, pode deixar, a gente já está com isso aí, a gente já está, a gente já não mexeu com isso, a gente já lidou. Se a gente precisar de falar com vocês, recuie, respeite. Eu sou o pai dele, eu sou o pai dela, mas eu não sou mais aquele que tem a maior autoridade sobre ela. Não sou aquele que tem a maior autoridade sobre ele. Quem tem autoridade sobre o outro agora é o cônjuge. Está acima de mim. E para alguns pais isso é muito difícil. Mesmo que eu tenho muita experiência, eu digo, tá bom que você tenha muita experiência. Tenho experiência para você. Se o seu filho aceitar, ela passa para ele. Se não, não. Se a sua filha aceitar, ela passa para ela. Meu conselho, minha recomendação é era para pensar. O que você gostaria que os seus sogros fizessem com você se você tivesse vinte e poucos anos? Se os pais, por exemplo, que entrassem na sua vida e causassem dificuldade com o seu ósseo de... Eu creio que não. Então, olhe para mim. Antes de você pensar que estou perdendo por causa da mensagem deste homem, que sou eu, pense como ele me ajudou. Eu tenho estado na vida da minha filha. Eu tenho me intrometido na vida do meu filho. Eu tenho dado opiniões quando não nem dia. Quando o meu filho me consulta, eu tenho que dizer, filho, o que a sua esposa acha? Quando a minha filha me consulta, eu pergunto o que o seu marido acha. E reconduzi-la à relação com o seu hoje em primeiro lugar e diga, venha juntos falar conosco. Veja o que ele acha. Primeiro, veja o que o seu marido acha. Querida, você já conversou com ele? Fala para ele o que você pensa. Explica o que você sente. Deixa e diga para ele, vamos falar com o pai, vamos falar com a mãe. Se você conversar com eles, a nossa relação vai ser mantida saudável. Que Deus te ajude, que Jesus seja o líder na orientação na sua casa e que você como filha, como filho, coloque casados, coloque o seu cônjuge no primeiro lugar. Deus, depois o seu cônjuge. E quando você for respeitar sua mãe e seu pai, não permite que eles interfiram na vida de vocês. Mas lá no seu cônjuge junto, para que a sua fé se for importante e útil. E você, pai, você mãe que tem filhos casados e já intrometeu-se e já está com dificuldade com o gênero ou com a nora, fale com o filho ou com a filha. Diga, olha, eu me intrometi. Me dá a chance de falar comigo, eu quero pedir perdão e eu não quero mais dar palpite nas opiniões que me perguntam. Eu quero pedir perdão porque isso não é o meu direito e eu entendi que isso não ajuda. Distanciamento familiar saudável. É o propósito de Jesus, quando eu disse, deixem seus pais originais, suas famílias originais, seus pais e se unam em amor. Que Deus te abençoe.